Sem pegadinhas, hoje eu vim te apresentar um aplicativo para você ganhar dinheiro todos os dias e sacar via Pix e PagBank. Detalhe, você vai ganhar dinheiro lendo notícias no seu celular. Sem a necessidade de fazer qualquer tipo de depósito, é um app que está disponível gratuitamente na Play Store. Não precisa convidar amigos para sacar e também é muito fácil de atingir os valores para saque. Vem comigo que eu te conto mais detalhes. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal eu te falo sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, basta você clicar aqui no botão vermelho abaixo, faz a sua inscrição no canal, aproveita também e clica no sininho, porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Pessoal, é isso mesmo. Hoje eu vim te trazer uma opção de aplicativo para você ganhar dinheiro apenas por ler notícias no seu celular. Lembrando que é um aplicativo que está disponível gratuitamente lá dentro da Play Store. É um aplicativo que você também consegue ganhar dinheiro de várias formas diferentes. Você vai fazer uma pontuação e vai sacar através do Pix ou PagBank. O detalhe desse aplicativo é que ele é extremamente fácil de subir ali a pontuação e consequentemente o seu dinheiro. E o mínimo para você sacar é extremamente baixo. Além de você já ganhar presente de boas-vindas. Eu vou te mostrar todos os detalhes aqui nesse vídeo. É importante que você assista até o final com muita atenção, porque eu vou te passar tudo. E também que você deixe o like nesse vídeo. Não esquece também de deixar o seu comentário aqui abaixo, pois a sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui dentro desse canal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa. Vamos para o seu conteúdo, que eu vou te mostrar todo o passo a passo de como você vai ganhar dinheiro apenas lendo notícias no seu celular. Bom, meus amigos, então vamos lá compartilhando já a tela aqui com vocês. O link do aplicativo para você fazer o download está na descrição do vídeo. Só peço que você assista até o final, porque tem muitos detalhes importantes aqui que eu tenho que passar para vocês. Olha só, galera. Aqui, como eu falei, vocês vão fazer uma pontuação. Está ali acima os pontos. E já tem ali mais ou menos o quanto de dinheiro que você tem disponível. E reparem, eu acabei de baixar esse aplicativo faz pouco tempo. E eu já consegui, inclusive, sacar dinheiro para minha conta. E já estou ali com mais de 50 centavos disponíveis. Ou seja, para um aplicativo gratuito, isso aqui é muito rápido. Porque geralmente a gente leva um tempão ali fazendo pontuação, fazendo tarefas para a gente conseguir alguma coisa nesses aplicativos. Esse aqui eu já consegui sacar ali um valor para minha conta. E já tem ali um ótimo valor ali. E está bem perto já do mínimo de saco. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes daqui a pouco. Quando vocês baixarem o aplicativo, logo de cara, o próprio app já vai te dar as primeiras orientações do que você tem que fazer. Você ganha ali 200 mil pontos, se eu não me engano, só por estar fazendo o download. E vai ter um pequeno questionário ali que eles vão pedir para você responder também. Você termina rapidinho ali e eles já te dão mais 50 mil pontos. Aqui, olha, a primeira tarefa que você tem é o seu check-in, que é o login diário. Onde você tem recompensas progressivas. Todos os dias você pode vir aqui pegar um prêmio. E a cada dia que passa, se você não falhar nem um dia, você vai ter uma recompensa ainda maior. Então é importante você entrar todos os dias e já fazer o seu login. Tem as missões também para novos usuários, como por exemplo, você compartilhar no Facebook, entrar no canal do Telegram, entrar no canal do Facebook, convidar um amigo ali. Você pode estar ganhando 1,50 por estar fazendo essa tarefa. Ler 10 artigos dentro do aplicativo, você também vai estar ganhando uma pontuação. Tem a tarefa diária que você pode fazer todos os dias, tá bom? E tem outras recompensas aqui que você pode estar fazendo. Tem roletinha, por exemplo, aqui que você pode girar para estar ganhando prêmios, pontuação e muito mais. Mas o principal do aplicativo aqui é a parte das notícias. Você tem aqui na parte inicial um catálogo de notícias. Não necessariamente você precisa ficar lendo, tá pessoal? Você só precisa ficar arrastando a tela para cima e para baixo, como se você estivesse realmente fazendo um movimento de leitura. Então você pega aqui, escolhe qual que é uma das notícias, por exemplo aqui. E reparem que vai ter aqui essa bolinha se completando de vermelho. Quando ela completar o ciclo dela, você ganha uma pontuação. Aí você clica, vira um chapéuzinho aqui e aí eu ganhei 643 pontos. Se eu quiser multiplicar a recompensa, eu posso clicar aqui para assistir um anúncio em vídeo, tá bom? Esses anúncios aqui também são recorrentes dentro do aplicativo e de qualquer outro aplicativo gratuito, pois são eles que fazem o aplicativo arrecadar dinheiro. O anunciante aqui, ele está pagando para o aplicativo. Então, sempre que possível, você assiste os anúncios que isso sempre vai potencializar cada vez mais os seus ganhos. E na maioria dos casos, não dá nem para pular os anúncios. Então você realmente vai ter que assistir. E é isso, tá galera? Eu fechei o anúncio e aí ganhei 754 pontos, tá bom? E aí quanto mais você for lendo, mais pontuação você vai ganhando. Como eu falei para vocês, obviamente, o ler é só uma maneira de falar. Se você quiser ler de verdade, você pode. Mas o que vai definir aqui que você está lendo ou não, é o movimento que você faz na tela. Se você parar de movimentar, ele vai movimentar cada vez mais lento. Se você ficar movimentando aqui, ele movimenta cada vez mais rápido a bolinha. E aí dessa forma você vai ganhando pontuação. Deixa eu só completar ela aqui mais uma vez, para mostrar para vocês. Olha só, vai completar. Beleza, clica no chapéuzinho. E aqui no caso, eu vou fechar, não vou assistir mais, para a gente não perder muito tempo. Mas se você assistir os vídeos, você potencializa cada vez mais os seus ganhos aqui dentro, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. E aí voltando lá para a central de tarefas, tá galera? Se você, por exemplo, completar essa tarefa aqui de 10 artigos, você pega essa pontuação. Eu já fiz 3. Então é bem rápido de conseguir também. E quanto mais você fizer aqui, mais pontuação você vai estar ganhando, tá bom? E aí para você sacar o dinheiro, pessoal, você clica aqui em cima, onde tem a pontuação. Tem a parte aqui do dinheiro, tá bom? E presta atenção nessa parte que legal. Só de você entrar aqui no aplicativo a primeira vez, você tem aqui um presente de boas-vindas, que é um valorzinho simbólico, obviamente, um valor de 10 centavos, que você pode sacar diretamente para a sua conta do PagBank, tá? Esse valor de 10 centavos só é sacável pelo PagBank. Todos os outros valores aqui abaixo, você consegue sacar via Pix. Então se eu clicar aqui em História, reparem, eu já transferi aqui os 10 centavos para a minha conta, porque eu não sou besta nem nada, né? Eu não vou fazer nada com esses 10 centavos, mas qualquer pessoa que entrar no aplicativo aqui a primeira vez vai conseguir resgatar os 10 centavos. Fora que eu já consegui aqui mais de 50 centavos. E vocês podem reparar aqui nos outros valores, que o mínimo para você sacar é de apenas 2 reais. Ou seja, é um excelente valor de retirada, valor mínimo, né? Porque você vai conseguir muito rápido. Se eu conseguir aqui 50 centavos, 56 centavos em pouquíssimo tempo, pouquíssimos minutos, imagina o que a gente pode conseguir se a gente trabalhar bastante no aplicativo todos os dias. E eu não estou nem falando de muito tempo. Passar uma horinha por dia, duas horinhas por dia, lendo bastante artigo, executando o máximo de tarefas possíveis. Dá para você fazer esse saque aqui de 2, até mesmo de 10 reais. Ou se você quiser acumular mais, obviamente, também fazer saques de valores maiores. Dá para você fazer muito rápido, galera. Então, é um aplicativo sensacional. Os métodos de retirada, como eu falei, tem o PagBank e tem o Pix, né? Aqui, para o caso dos 10 centavos, como eu falei, não funciona no Pix. Só a partir dos 2 reais. Então, basicamente, é isso, tá, galera? Excelente esse aplicativo aqui. Mais uma vez, lembrando que o link para você fazer o download dele está na descrição do vídeo. Ele se chama BlingStory. E é um aplicativo que eu tenho certeza que você vai conseguir sacar o seu dinheiro muito rápido. E um valor satisfatório, tá bom? Não só os 10 centavinhos. Se você se dedicar aqui, tenho certeza que pelo menos os 2 reais ali muito rápido, você vai fazer sem nenhuma dúvida, beleza? Bom, amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, lembrando que todos os links, todas as recomendações desse vídeo vão estar aqui abaixo para vocês na descrição. Espero muito que tenham curtido. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Tchau.